Vem aqui dançar Vem aqui dançar Amanhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Amanhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Amiscando no pocinho, vem, quebrando de ladinho, vem, manda um cordadinho Pupupu, só não pode parar Amiscando no pocinho, vem, quebrando de ladinho, vem, manda um cordadinho Vem, 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 vem O DJ vai abraçar o neguinho É pra tudo, já solta um pontinho É pra ter me quebrando, eu quero ver Se segura esse baile, vai, baby Amanhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Amanhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Vem, 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 vem O som não pode parar Vem, 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 vem O som não pode parar Vem, vem, vem Vem, vem, vem